Fala galera, estamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o update número 6, que chegou hoje no FIFA 22. Vou falar aqui em detalhes sobre essa atualização, então antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, não esquece de esmagar o like, fortalece bastante o meu trabalho aqui no canal. Se inscreve no canal que é novo por aqui se tu não quer perder nenhuma informação aí sobre o FIFA 22. Tô trazendo bastante conteúdo sobre o jogo, te inscreve aí. E sem muita enrolação, bora começar com o conteúdo do vídeo. Bom galera, como vocês podem ver nessa postagem feita hoje mesmo no dia 15 de fevereiro pela EA, eles falaram que a atualização de título número 6 já está disponível para a versão PC do FIFA 22. Então, muito em breve vai estar entrando nos consoles também, né? Acredito que até a semana que vem já esteja disponível nos consoles essa atualização, que tá ficando disponível na terça-feira, dia 15, né? Eu acho que ainda essa semana ela pode entrar lá na sexta, se não, na semana que vem com certeza ela já entra, beleza? Para os consoles aí, para baixar o update, né? É muito simples, é só abrir o jogo que já vai atualizar sozinho, quando ficar disponível para os consoles no PC, ao abrir o game já vai atualizar. E aí a gente tem a nota completa aqui, ó, que a EA soltou, né? Sobre a sexta atualização, né? Aqui ele fala atualização em título 6 estará disponível, porque ele postou no dia 14, né? Que foi ontem, mas ela já está disponível no PC. Então vamos falar aqui sobre os principais pontos dessa atualização. Bom, galera, primeiro a gente vai começar pela parte mais básica da atualização, que não é uma atualização muito grande, não vai modificar muita coisa não, né? A gente sabe que as atualizações são sempre uma caixinha de surpresa, porque aí às vezes ela ajusta alguma coisa e aí desajusta outras, né? Mas enfim, o que eles falam aqui? A atualização trouxe alguns novos kits, chuteiras, bandeiras, faixas de torcida, retratos dos jogadores, linhas de comentários, bandeiras, bolas, novos uniformes também e foram adicionadas novas 24 faces de jogadores. Eles não falam aqui em detalhes quais foram os jogadores que tiveram as faces atualizadas, tá? Houveram atualizações em todos os modos de jogo praticamente, Pro Clubs, modo carreira, modo volta, mas foram atualizações, assim, muito... Foram apenas correções, na verdade, tá, galera? Eu sei que o que vocês mais gostam de saber é sobre a jogabilidade, já vou falar sobre isso, mas antes aí ela fala aqui, né, que trouxe uma atualização no Ultimate Team, onde estava aparecendo um erro nos pacotes da loja, que, por exemplo, a gente poderia ter 50 pacotes e aí, antes de a gente entrar na loja, mostrava que a gente tinha 5, né? E aí, quando a gente entrava na loja, desbugava. Então, estava bugado isso daí e eles acabaram arrumando, tá? Mas isso não é nada relevante, na minha opinião. Também estava acontecendo um travamento no PC, onde o cursor do mouse travava nos menus. Segundo eles, eles arrumaram, tá? Bom, galera, sobre as mudanças na jogabilidade, vocês já estão vendo aqui nessa nota quais foram, tá, rapaziada? Foram poucas mudanças. Na minha opinião, galera, a única coisa que eu posso passar pra vocês aqui nesse vídeo, que talvez seja mais relevante, tá, galera? São duas coisas. Estava acontecendo um erro no Player Lock, pra quem usa isso no seu jogo, né? Estava dificultando um pouco pra usar, porque após a ativação do Player Lock, às vezes a gente tentava modificar, né, trocar ali o cursor pra algum jogador, e a troca não acontecia. E aí a gente tinha que fazer ela novamente. Então estava um pouco bugado esse Player Lock em algumas situações, tá, rapaziada? E aí, segundo a EA, eles corrigiram esse problema que estava acontecendo no Player Lock. Outra coisa que eles corrigiram, galera, é que, ó, em algumas raras situações, ao finalizar após um skill move, que é um drible, a finalização não saía tão precisa quanto o player queria, né? E realmente, pelo menos na nova geração de consoles, após alguns dribles, os fitos de jogadores estavam saindo bem fracos, bem bizarros, né? Então, segundo a EA, eles corrigiram isso. Depois eles falam aqui um pouco sobre troca de cursor, né? Mas assim, não ficou tão claro pra mim, pelo menos nessa nota aqui em inglês. E aí, por último, galera, eles falam aqui, ó, em alguns casos, desarmes deles antes podem ser incorretamente marcados como falta, dependendo de qual área do corpo do defensor, dependendo de qual área do corpo o defensor fez contato com a bola. Eu acredito que desarmes e deslizantes seria quando a gente segura o quadrado, né? O jogador, ele pula, entre aspas, pra dar um bote, né? E aí, eles mencionaram como desarmes e deslizantes estavam acontecendo algumas faltas que eu não me recordo, mas houve essa alteração. Foram alterações bem sutis na gameplay, tá, galera? Nada que vai trazer um impacto muito grande, na minha opinião. E aí, eles falam aqui um pouco sobre o modo carreira, futebol volta e proclubs, pra quem curte esses modos aqui, tá, galera? Eu vou deixar aí... Vocês podem dar uma olhada, né? Já tá aí a nota pra vocês, mas quem quiser, eu vou deixar o link inteiro da nota aí pra vocês entrarem e darem uma olhada. Na minha opinião, nenhuma alteração muito considerável nessa atualização número 6, mas o vídeo L é informativo, né? Então, eu não tenho como informar algo que não tem na nota pra vocês. Somente o que tem aqui, o conteúdo do vídeo é esse, vai ser a atualização pra vocês, né? E aí, eu quero deixar vocês cientes aí do que está por vir no Fã 22. Beleza, meus manos? Muito obrigado, então, a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho